Tá, mano, vamos lá, sério, eu já pensei em milhares de coisas pra escola de Ander Simulator, mas pelo amor de Deus, mano, ritual demoníaco? Sim, se você acompanha Ander Simulator há anos, sabe que Ander Simulator tem os rituais demoníacos, e nesse vídeo a gente vai falar sobre os rituais demoníacos de Ander Simulator. Sejam bem-vindos, pessoas, deixem o seu gostei aí, aqui quem vos fala é o Mundus Cat, e vamos simbora pro vídeo. Bom, o ritual demoníaco nada mais, nada menos, é do que um processo onde a nossa protagonista de Ander Simulator, a Yano Aish, pode invocar vários emotios. Pra fazer os rituais, a Yano tem que obter uma faca de ritual, que ela fica localizada num altar do clube do ocultismo, que fica encravada dentro de um crânio. A gente não sabe da onde vem aquele crânio, a gente só sabe que dá de fazer esse ritual. Ela deve então matar um aluno com ele, e depois colocá-lo em volta do altar. Isso vai transportar pra um vazio escuro conhecido como realidade demoníaca, onde cinco demônios vão estar em um arco, e ela vai poder comungar com cada um deles. Eles vão repetir o mesmo diálogo quando eles forem falados novamente, se tu conversar vai ficar trocando ideia com os demônios, né? Essas informações sobre o jogador, né? Não aparece quando a Yano tá nesse void, né? Nesse vazio. O tempo também não vai passar até que ela vai embora. Então, tipo, é um local novo do espaço-tempo. É uma coisa muito bizarra. E tem um portal branco atrás da Yano, que a leva de volta pro clube de ocultismo a qualquer tempo. Esse é basicamente o primeiro ritual, né? Que a gente faz quando a gente tá jogando Ender Simulator, tu pegar uma faca e encravar em alguém, e depois enfiar na caveira, tu vai pra esse void, onde tem esses demônios muito bizarros. Isso é uma coisa muito antiga que tem no jogo. E eu até hoje não sei por que tem um ritual demoníaco em Ender Simulator, tá? Porque esse jogo é bizarro, né, mano? É bizarro. Vamos falar sobre os demônios? Claro! Vamos falar com o demônio da luxúria, tá? O demônio da luxúria, ele flutua ao lado direito do círculo. Ela tem uma voz suave e sedutora. E com um texto, né? Muito interessante. Ela tem um esquema de cores monocromático com olhos negros e cabelos pretos longos e compridos. O corpo dela é mal coberto por marcas pretas em formas de diamantes e corações. Tem joias cinzentas em cima de seus saltos e penas pretas em ambos os pulsos. Tem uma cauda preta parecida com um demônio com a ponta cinza e forma de coração. Olha o que ela diz pra gente quando a gente conversa. Arara, você é uma coisinha fofa. Quer jogar comigo? Ou talvez você queira se tornar um de nós? Receio que seja cedo demais pra você, jovem. Coisas boas vêm para aqueles que esperam. Apenas seja paciente. Aguarda ansiosamente o dia em que possamos jogar juntos. A gente não sabe o que ela é, mas ela pra mim parece uma sucubus, tá? Uma demônio sexual. Não sei onde isso vai dar, o que vai resultar, mas que é bizarro. Ah, meu pai, isso com certeza é. Agora vamos pro outro demônio, o demônio do vazio. O demônio do vazio, ele é completamente em tomos de cinza, com falta de cor, exceto pelos tons de cinza, né? Usa um uniforme padrão, um cabelo. Cinza mais escuro esconde dentes brancos, perolados e olhos vermelhos semelhante a aranhas. E ela diz assim. Os intrusos roubaram nosso direito de primogenitura. Não vamos tolerar isso. Use a lâmina, sacrifie os usurpadores, reúna os seus cadáveres, restaure-nos e nós lhe emprestaremos nossa força. Somos um, somos muito, estamos em toda parte. Não estamos em lugar nenhum. Voltaremos. Esse é o demônio do vazio. Agora vamos pro demônio da morte. O demônio da morte, ele parece algum tipo de criatura humanoide, com chifre em várias áreas do corpo, né? O que explica bastante ele ser bem humanoide, porque a maioria dos seres humanos do planeta Terra vão ser cornos alguma vez na vida, mas enfim. Que é completamente preto, com contorno branco. E ele fala. Ah, finalmente nos encontramos. Estou bastante familiarizado com o seu trabalho. Você tem me alimentado bem. Você sabe, eu deveria fazer minha esteira, estreia, antes de você. Você causou um atraso. Não importa. Com o tempo, todos me conhecerão. Estou ansioso pra ver como você escolhe superar suas dificuldades no futuro. É, o demônio da morte também crescido como o demônio dos corno, tá? Agora vamos para o demônio da dor. O demônio da dor, ele fica entre os outros demônios. Diretamente na frente da Yana, quando ela entra na área, ele se assemelha a um humanoide careca com pele pálida. Seus olhos são negros, sua mandíbula esticada amplamente. Seus braços são pequenos, tocos e suas pernas estão agachadas. Ele fala com uma voz áspera, com um texto branco trêmulo. Foi inocente. Nenhum crime. Considerado culpado. Punido. Braços removidos. Corpo contorcido. Preciso de justiça. Preciso de vingança. Os descendentes devem sentir o que eu senti. É exatamente o que o demônio da dor fala. Agora um dos meus favoritos. O demônio das chamas. O demônio das chamas, ele fica do lado esquerdo do circo de luz. Ele é um humanoide que veste o uniforme de estudante masculino, bem engraçado. E a cabeça é uma grande chama branca e ele segura duas chamas negras nas suas mãos estendidas. Ele fala em uma voz lenta e profunda com um texto vermelho. O mortal, aqui, que curioso, você deseja pegar e emprestar do meu poder? Você não é digno? Retorne quando provar que pode usar do meu poder. Aí essa conversa é fatalizada, tá gente? Está interessado em mim? Que pena, eu não estou nem um pouco interessado em você. Você é chato. Você não é digno do meu tempo. E aí nós temos os rituais, os demônios, tá? Então vamos começar pelo ritual do demônio das chamas, que é o demônio que a gente acabou de falar. Para realizar o ritual do demônio das chamas, a Ayano tem que obter a faca de ritual do clube de ocultismo e aquecê-lo os maçaricos no clube de ciência. Então tu vai aquecer a faca, né? Então ela deve colocar a faca de ritual de volta no crânio até que comece a brilhar em chamas. A partir desse ponto, qualquer aluno esfaqueado com a faca de ritual será incendiado. E para terminar o ritual, a Ayano deve matar cinco alunos e colocá-lo no círculo de invocação. A tela vai ficar preta com um texto vermelho dizendo Você provou seu valor. Muito bem, vou lhe emprestar meu poder. Depois disso, duas esferas de chamas aparecerão flutuando nas mãos da Ayano. As pupilas dela vão ficar brancas e ela vai começar a levitar usando um vestido cinza. Ao apertar Ctrl, as chamas sairão das mãos da Ayano incendiando qualquer NPC no seu caminho excluindo o senpai. Ritual do demônio da dor Para realizar o ritual do demônio da dor, a Ayano deve matar cinco NPCs com a faca de ritual, desmembrar os NPCs mortos e em seguida soltar seus braços dentro do anel de velas na sala do clube oculto. A tela vai ficar preta com as palavras trêmulas que dizem VINGÂNCIA FINALMENTE Depois disso, dez mãos brancas e sangrentas se erguerão do chão ao redor de Ayano enquanto ela perde suas pupilas e começa a levitar. As mãos ficarão em círculos ao redor da Ayano e ela poderá voar em qualquer direção. Qualquer NPC completo que não seja o senpai que entra em contato com as mãos será imediatamente desmembrado, dando um grito estrangulado de dor. Ritual do demônio do vazio Para realizar o ritual do demônio do vazio, você deve falar com ela no reino demoníaco. Ela vai dizer para matar os usurpadores com a lâmina e trazer seus cadáveres para o círculo. Quando você sair, você deve matar todos os líderes do clube, tirando a Musumi e a Umeji e Umeji, com a faca do ritual e colocá-los no círculo. Depois disso, ela dirá Finalmente, é hora de recuperar nosso lugar de direito. E o dia será redefinido. Ao rir, asas semelhantes ao do mal antigo aparecerão nas costas da Ayano. Ao falar com qualquer líder que não seja do clube, o jogador pode escolher Enviar Husky, o que fará um clone do demônio do vazio aparecer com o meu aluno que você enviou e depois aparecer. Ativar a easter egg também dá a todos os líderes do clube o cabelo do líder que ficou sobrando, né? E todos eles reagem de spiteful. Se eu não me engano, eu não fiz esse ritual aí do Void. Ou eu não lembro. Eu não lembro se eu fiz esse ritual do demônio do vazio. Mas todos os rituais eu já fiz aqui no canal muitos anos atrás. Bom, insetos. Isso é bem engraçado. Quando o modo Titã é ativado e um aluno é desmembrado pelas mãos do demônio, suas partes do corpo retornarão ao seu tamanho normal, mas o seu cabelo se manterá em tamanho grande. É tipo um bug, tá? Agora vamos para uma curiosidade, né? Sobre esses rituais super legais numa escola. O ritual foi implementado na atualização do dia 21 de fevereiro de 2016. No passado, pegar um telefone no vazio para tirar fotos resultaria numa tela embaçada. Imagina, tu vai lá para o Void, para o espaço vazio, puxa um celular para tirar uma selfie com o demônio. Tirar fotos na área, né? Mostraria aí a Yano de chão como ela se tivesse deixado o telefone cair. E se o jogador tentasse entrar no modo de câmera cinematográfica, a câmera ia até a metade do chão, impedindo que ela fosse usada. Agora não tem mais como tu usar, né? O celular lá no mundo do vazio. Tem um comando de depuração, que é apertando D, que gerava muitos braços decepados dentro da sala oculta. Pressioná-lo duas vezes ativaria o ritual da dor. Ele foi removido, tá? Não dá mais de fazer. O jogador também não pode viajar para o vazio depois de ativar o ritual do demônio da dor. Se eles tiverem a faca, a opção de serela no crânio não vai aparecer. Se um aluno ou professor notar um cadáver enquanto a Yane está se teletransportando para o vazio, seus marcadores e vozes suspeitas ainda podem ser vistos. Se a Yane se teletransportar antes que o professor aprenda, o professor correrá em círculo na frente do altar. Quando eles voltarem, o professor imediatamente prenderá o jogador. Ou seja, hum, olha ali a piranha que matou. Ela foi para o mundo do demônio. Bom, vou ficar esperando ela voltar. Quando ela voltar, vou pegar ela. Cara, aí o desenvolvedor também afirmou que a construção do ritual demoníaco foi incluída como uma construção mundana, completamente normal e média, sugerindo que havia algo mais escuro sob a superfície. Ou seja, o clube de ocultismo tem coisa embaixo do clube de ocultismo. Então, vem com o mistério. O que será? Próxima curiosidade, o demônio da dor e as mãos brancas são uma referência à Dead Hand do The Legend of Zelda Ocarina of Time. Eu achei bem interessante essa referência. O demônio da dor foi o último demônio a ter falas, sendo o primeiro demônio da luxúria e o segundo demônio das chamas. E por fim, como os demônios não são canônicos no jogo final, o desenvolvedor gostaria que eles estivessem disponíveis apenas através de um código de estrapassa ou pelo jogador seguindo uma série de etapas complicadas. Ou seja, os demônios provavelmente não estarão no jogo final. Triste, mas fiquei curioso, porque imagina se tu consegue falar com demônios no jogo principal, no modo história, lá, ah, tô cansado, quero eliminar minha rival, vou usar demônios. Fica a pergunta aí pra vocês, o que vocês acham dos demônios de André Simulator? Por que diabos tem um ritual na escola e qual a relação disso com a história do jogo? E o que tem embaixo do clube de ocultismo que faz os demônios acordarem? Um abraço, molosquete. Um beijo no coração. Valeu e falou.